Tava fazendo ginástica e agora vai pro banho, vai tomar um banho, né? Ela vai lá, se prepara, vocês vão ver o que vai acontecer nessa academia. Essa mulher, essa jovem vai entrar em desespero, olha o que vai acontecer. Olha, olha. Vai puxar a porta, vai tomar seu banho ali. O quê? Faz sangue de chuveiro? Pisca a luz? É uma... É um fantasma! Olha o desespero da mulher, meu! Esse homem pode ser mulher, qualquer um entra em desespero. Olha a cara dela, meu. Desespero que ela fica. Ela sai em desespero. Só ver sangue do chuveiro já fica em desespero. Que isso, meu! Olha, mais uma. Mais uma que vai tomar seu banho depois da ginástica. Olha a mulher fica em apavorada vendo... Sai sangue do chuveiro, apaga a luz. A luz apagou. E quando acende... A mulher fica... Olha o desespero. Você quer ver mais pegadinhas como essa? Se inscreva-se no canal e assista as pegadinhas mais sensuais da internet. Tchau, 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 tchau Obrigado.